Oi gente, tudo bom com vocês? Então um vídeo super rapidinho, mas eu queria muito mostrar pra vocês os recebidos e umas comprinhas que eu fiz lá do AliExpress. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu sou viciada no AliExpress, parei mais de comprar porque o valor do dólar ficou inumano. Então eu parei muito de comprar, mas que até hoje tem muitas coisinhas que são baratinhas lá e que valem super a pena. E eu comprei poucas coisas, mas que valeu super a pena, que eu vim compartilhar pra vocês e fiz outras compras, muitas outras compras, que quando chegar eu vou mostrar novamente pra vocês, tá? Então eu vou começar pelos recebidos, ok? Recebi da Forone essa agenda e esse caderno lindo. Em junho, em julho, a gente participou de um evento aqui em Natal, do lançamento da coleção de 2017 da Forone. A gente conheceu os cadernos, as bolsas, as bolsas são lindas, as agendas, os cadernos, estou de todo o material escolar do ano 2017, a que é do Paul Frank, né? Mandaram essa capa aqui pra mim e assim, ela é linda. Eu adoro agenda, adoro papelaria, adoro caderno, adoro lápis adesivo. Então ela é bem colorida. A cada mês é um desenho diferente. Então eu amei, a minha filha já quer pra ela. E eu tô com pena de dar, mas eu disse que ia dar a ela. Mas ainda estou em processo de, né, de negociação. E esse caderninho aqui lindo da Tinkerbell, caderninho de anotação pra deixar na bolsa, pra deixar, né, sempre a mão. Vou usar ele pra fazer meus devocionais todos os dias pra anotar meus estudos, né? E outra coisa também que eu recebi e fiquei assim, chocada, fiquei ilesa, boba, foi essa caixa aqui, também da Forone, que quando eu abri, vi dois cadernos da Barbie. Ai, que lindo, amo caderno, Forone é massa. E aí quando eu vi essa Barbie aqui, eu na mesma hora mandei um áudio pra minha mãe, ganhei uma barba oficial, a senhora nunca me deu barba, nem Suzy. Porque naquele tempo, né, minha mãe não tinha condições, aí eu ganhei uma Barbie da Forone. Uma Barbie colecionadora e a minha filha viu, né, ficou louca, disse Mãe, dá pra mim? Eu disse, não, ó, esse produto não é brinquedo, é um produto pra colecionar, então eu não posso lidar, filha. Essa aqui é minha, vai ficar na minha mesa lá do escritório, bem linda. E eu amei demais, já quero outras pra fazer a coleção. E aí veio também esses dois cadernos, né, que aqui também eu vou usar no meu trabalho. E vai ser muito bacana ter ele no meu dia a dia. E assim, eu já tenho muitos caderninhos, mas eu quero mais. Tô louca por um plano, tô louca por outra agenda e tô louca por outros caderninhos. E esses aqui vão me ajudar demais. Forone, muito obrigada, pode continuar mandando, pode ser sempre recebido. E, né, tem uma filha que estuda também, um que vai começar a estudar, então já pode me ajudar nessa. Vamos amar. Então vamos pras comprinhas, né, como eu falei, é super rápido esse vídeo. E aí eu vou mostrar pra vocês, eu sou louca por acessórios também, bolsas, bijuterias. E aí eu sempre vendo aqueles anéisinhos fofos da Vittar, da Pandora, né, e na Express tem. E alguns anéis bonitinhos, delicados como eles, eu resolvi pedir. Querendo pedir todos os modelos, mas pedi dois. E aí, os modelos que eu pedi foram esses dois aqui, ó. Olha como eles são lindos. Esse aqui super delicado e esse aqui também, cheio de pedrinha. E aí, eles são muito resistentes. Qualidade maravilhosa. Deixa eu dizer o valor pra vocês. Então, o primeiro que eu comprei foi esse fininho aqui, que eu já comprei outras cores pra fazer, né, o trio. Ele foi R$3,38, que convertendo pra R$1,00 mais ou menos, fica mais ou menos R$12,00. E esse aqui, mais barato ainda, foi R$2,74. Eu paguei mais ou menos R$10,00 nele. Comprei esse aqui num tamanho 6, esse aqui num tamanho 8, né, que correspondeu ao tamanho 14 e ao tamanho 16. E deu super certo. E comprei outros que vão chegar. E assim que chegar, eu mostro pra vocês também, tá? E outra compra também que eu fiz, eu tava atrás de uma bolsinha dessa, pra o meu filho. Olha só como ela é linda. A bolsinha do carro, ele amou, né, ó, super bem acabada, né, muito bem feita, muito linda. E eu paguei nela R$35,00, o link dela e dos outros materiais, eu vou deixar lá no blog. Vou deixar mais fotos pra vocês verem junto com o link, porque aí vocês tiram mais dúvidas, né, e se quiserem comprar já vai no link direto. E eu amei, super espaçosa, e ele amou também, né. Então eu amei minhas companhias do Aliexpress, vai ter mais companhias do Aliexpress aqui. E eu sei que vocês gostam, né, de sempre ver. E por isso que eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixa aqui as dúvidas que vocês tiverem, dicas de vídeos que vocês quiserem que eu grave, tá? Compartilha pras amigas. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, pra que você receba os vídeos em primeira mão, tá bom? Então deixa o seu gostei, pra eu saber que você gostou do vídeo, tá? E eu poder gravar mais quando as outras coisas chegarem, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!